O próprio Jesus, a quem evidenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse Há muitas moradas na casa de meu Pai Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos A tranquilidade de todos, com o respeito de todos Com a veneração máxima pela ciência Para que nós possamos oferir esses benefícios Num futuro, talvez mais próximo do que remoto Se nós fizermos por merecer